Olá pessoal eu sou o professor Ricardo Kleber e vamos ensinar nesse vídeo aqui para vocês um combo olha só vocês vão ver o Greylog 6 instalado completo com Open Source com MongoDB funcional na forma de container dentro do Docker Compose então a gente vai usar o Docker com o plugin Compose isso tudo dentro de uma VPS Linux Debian 12 em um serviço uma VPS no Azure olha aí tudo isso aí num vídeo só quero ver vocês usando aí plenamente o Greylog última versão 6 aí primeirinha container zado né se exige esse termo aí dentro do Docker e usando o plugin do Compose para deixar ainda mais mais fácil a vida de vocês pegando lá o arquivo de configuração que eu já deixei prontinho no meu GitHub para que ninguém tenha dificuldade para subir testar bem a ferramenta e depois foi o caso botar em produção Beleza então vamos nessa vou inicialmente com vocês aí jogar jogar aqui a tela jogar a tela para cá e vamos dar uma olhadinha ou vamos pegar o nosso portal Azure podia ser qualquer VPS tá pessoal eu tô usando o azul aqui porque a gente tem uma conta institucional que tem uns crédito Zinhos aí para não gastar grana aí com hospedagem de VPS tem algumas VPS gratuitas mas a configuração da máquina não fica bacana nos modelos gratuitos de um giga de memória nem com um processador só a gente vai usar aqui um modelo Zinho aí da Azul e com dois processadores e quatro giga de Ram é suficiente para a gente rodar os três aí que comem muito processamento e memória Greylog e o e o Elasticsearch na realidade o opensearch que foi o fork do Elasticsearch mais o MongoDB que é o banco Belezal então vamos nessa vou criar aqui no azul em uma aqui em cima para ficar melhor criar um recurso olha vou criar um recurso uma máquina virtual a belezinha a máquina virtual eu vou usar a assinatura aqui azul e for estilos vou criar um novo grupo aqui vou botar meus servidores um grupo Zinho novo aí de recursos no Azul e o nome da máquina vai ser o Greylog Belezal não vou mexer na região zona disponibilidade não vou mexer também pode ser em qualquer data center aí da Microsoft vou colocar aqui que a zona seja selecionada pelo Azul aí ou ele vai dar algumas sugestões enfim se quiserem configurar uma zona mais próximo de onde vocês estão para ter uma melhor performance aí é um detalhe adicional que não vem ao caso para esse vídeo né que mais computadores usados virtuais de inicialização confiável belezinha vou deixar o padrão aí e vou colocar uma imagem aqui usar um Debian 12 o bookworm Debian 12 x64 ou AMD vamos ao x64 mesmo pronto tá aí x64 pode ser ele sem problemas Belezal então tá aí arquitetura x64 bits vamos usar a standard B12 se por acaso você não encontrar esse aqui pessoal vem aqui em ver todos os tamanhos tá você que apareceu para mim que eu tinha feito uma configuração recente com a máquina dessa duas CPUs e 4GB de RAM é suficiente então veja aí ó fica um custo aí custo aí até razoável em torno mais de 150 reais por mês aí ó eu vou usar aí meus créditos do Azul e Faresteads para mostrar a vocês em seguida a gente zera essa máquina para não chegar essa cobrança indesejada mas se vocês não tá em produção naturalmente que isso não é nada para quem tiver usando essa máquina em produção aí para os seus equipamentos vamos lá então vou deixar aqui ó duas CPUs 4GB de memória qualquer coisa você procura ou o modelo sugerido ou ver todos o tamanho segue aí chave pública não vou botar uma senha para acessar por SSH a máquina vou botar um usuário aqui tá vou definir uma senha e de acordo com os padrões aí do Azul e pronto tem mais as portas bom eu vou deixar as três o SSH o HTTP que é o que a gente vai usar para acessar o HTTPS mas não vou configurar SSL ou TLS aqui não tá pessoal depois se vocês quiserem botar essa máquina um certificado com let's encrypt para ela ficar realmente com segurança na hora de você acessar para não passar os dados aí em branco aí vocês botam let's encrypt foge um pouco do escopo e o vídeo ficar muito grande mas vou deixar as portas abertas qualquer coisa que a gente faz um vídeo um vídeo complementar se vocês pedirem aí a gente faz colocando HTTPS nessa máquina eu vou deixar as portas logo abertas aí no firewall do Azuri e pronto acabou revisar e criar deixar aí ele configurar a máquina tá me dizendo o valor por hora aí em dólar né em torno de 5 centavos de dólar por hora a nossa máquina e mandar criar aí ele tentado maior até né ficava melhor assim não era para vocês verem mas tá bom acho que todo mundo viu aí na telinha pequena coisa expande ali né acho que assim fica mais bacana então aquele tá criando na Azuri uma VPS que eu pedi ali ó uma VPS Linux Debian 12 64 bits com dois processadores e 4 GB de RAM se por acaso você notar que tá um pouco mais lento aí os seus dockers funcionando aí se é uma máquina de testes né vocês aumentam mas naturalmente quanto mais recursos você colocar na máquina mais caro vai ficar o seu plano de hospedagem no seu na sua nuvem aí seja ela qual for né como eu falei eu tô usando a Azuri aqui por questões institucionais que eu tenho aí assinatura Azuri for students para a parte educacional com alguns créditos aí em função do IFRN terminou beleza o que que eu preciso daqui para funcionar eu só vou precisar do IP tá vou pegar o IP aqui ó vou copiar para minha área de transferência aqui a gente vai precisar dele para acessar a máquina remotamente acabou o resto não tem mais o que fazer só confirmando aí as configurações tudo ok standard B12 2 CPUs 4 GB de RAM fechou isso aqui não quero mais nada com Azuri vou agora pegar um SSH aqui é um terminalzinho e vamos mudar um SSH para nossa máquina que acabou de ser criada com o login que a gente colocou lá para SSH Belezal primeira conexão e essa aí para o fazer print assim que a gente determinou lá e prontinho tô aí na máquina Belezal essa é a nossa máquina remota que a gente vai começar a configurar o nosso Greylog próximo ponto gente a gente vai precisar colocar o docker instalar o docker e botar o plugin compose porque porque eu já deixei um arquivozinho pronto mastigadinho para vocês é poderem somente dar um docker compose app e subir as os três docas o o Greylog o open source e o MongoDB né coisa garapa mesmo coisa do Nutella onde é que tá isso aí ó vamos chamar aqui no nosso github vocês forem aqui github.com.br Ricardo Kleber vem aqui nos os repositórios e observe aqui em dockers que tem o Greylog 6 estão vendo aqui ó então vou clicar aqui em Greylog 6 eu deixei aqui as instruções também não deixem de ler as instruções quase ninguém lê né mas é bom que vocês leiam primeiro aqui ó vamos pegar os pacotes que eu vou precisar para o Debian 12 para poder ele instalar o docker e o docker compose o plugin para gente usar na nossa máquina então vamos lá pegar isso aqui ó vou pegar isso aqui primeiro ó tá vou pegar o nosso terminal e vou rodar essa galera aqui ó ok dá um update e baixar aí as chaves para o repositório do Debian 12 onde eu vou vou pegar o docker belezinha próximo. Vamos adicionar o repositório APT ó vou pegar isso aqui e eles ao e vou jogar para lá e pronto então o que que eu tô fazendo aí ó já tenho agora o repositório do docker olha aí ó para o bookworm que a versão 12 do Debian tudo mastigadinho e agora eu vou finalmente instalar os pacotes né vou dar aqui um sudo APT get install o docker docker ce o container de.io e o docker compose plugin que é a garapazinha que a gente vai utilizar aí para ler o nosso arquivo de configuração e não dá trabalho na instalação do nosso Greylog belezinha vamos nessa então eu tô aí aqui aqui baixando os pacotes vou precisar do git já tá instalando aí também para quê para fazer o git clone lá do nosso github né vou sair daqui ó e voltar aqui ó tem que fazer um git clone desse nosso desse nosso github vou retornar aqui para o docker só e vou clicar aqui no code do github ó e vou copiar colocar para a área de transferência todo o repositório do docker do game log seis que a gente vai usar lá na nossa máquina prontinho já tá pronto aqui o docker tá instalado na máquina olha só e aqui eu vou botar o git clone ó e o endereço lá que a gente acabou de copiar do git Beleza então ele baixa repositório todo tá aí eu vou entrar em dockers grey log 6 ó tá aí olha só que mangapa que garapa que Nutella agora a gente vai usar o docker Compose porque que a gente falou aquele plugin o docker Compose é esse arquivo Zinho aqui quando a gente der um app nele ele já vai baixar o mongo 5 vai baixar o open search que é o foco do do Elasticsearch o indexador que a gente vai usar para o grey log versão 6 ó e vai baixar também o próprio grey log direto tá tudo lá bonitinho no novo repositório do docker que eu deixei para vocês e já vai configurar aí ó sem as padrões e abrir as portas padrões para a gente não precisar fazer mais nada ninguém pode reclamar que é difícil instalar o grey log a partir de agora baixa por docker para testar e ficar belezal belezinha então uma coisa importantíssima antes disso aqui ó leia-me tá more leia-me ó eu coloquei aqui o essa variável de meio ambiente vm max map county ela tem um valor baixinho 65 mil e pouco por padrão no Linux a gente precisa mudar esse valor para 262 144 vou mostrar vocês o valor dela atual vamos ver é map 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 count max map county né vamos dar uma olhadinha aqui ó cat e barra proc sis a vm max map count aí o valor dela 65.530 se a gente deixar esse valor padrão o open search não executa ele precisa deixar com esse valorzinho que tá aqui por isso esse leia-me beleza que que você vai fazer então ó nós vamos dar um eco e vamos pegar aqui ó esse valor aqui e vamos jogar isso aqui para o final do arquivo barretc cctl.conf opa errei aqui é copiar ok eu vou copiar aqui e vamos colar a não posso sair isso como usuário comum não tô como usuário comum lá né recalvo vou ter que dar um sudo aqui pronto belezal sudo eco não posso abrir o cctl.com foi o que eles vão fazer um sudo menos e aqui rapidão e aí a gente faz o eco aqui ó e joga lá copiar colar prontão agora sim vou sair aqui do meu do meu shell voltar para o usuário comum e vamos olhar de novo lá o valor da variável olha aí tá 65.530 ainda não tá porque ó olha lá a gente precisa dar um sudo cctl menos p copiar colar prontinho agora ó a nossa variável tá acertada beleza pessoal coisinha simples mas se você não fizer o elástico não sobe o open search consequentemente o grilog não roda não adianta tentar pular esse passo belezal tô com dúvida ricardo não sei o que fazer leia leia o leia me belezal de uma olhadinha aí cadê minha máquina virtual gente leia o leia-me que a gente é aqui agora sim leia o leia-me aqui ó e dentro do nosso github que que a gente tem que fazer assim belezinha isso aqui é o primeiro ponto que a gente não pode passar batido segunda coisa que a gente tem que fazer é o seguinte se vocês quiserem se for para produção não usem as senhas padrões que eu coloquei aqui veja bem no arquivo ponto env aqui ó eu coloquei duas senhas padrões aqui tá o hash de uma senha padrão criada para o grey log e aqui tá o hash da senha padrão para o usuário de mim isso aqui é o hash de admin então você vai entrar com admin admin não vale a pena você faz isso uma máquina de produção e nem um teste desse que você tá jogando os dados numa máquina na vps então a sugestão é que vocês primeiro alterem o valor desse ponto env como sugerido aqui ó usando pwgem jogando para lá e usando aqui ó um scriptzinho simples aqui bota um eco jogando para o o gerando o hash com o chá são menos a 256 que é usando o resto com chá com 256 bits belezinha então olhem onde é que a gente tá onde é que tá isso aqui a gente deu um guia e agora tá aqui tudo tá aqui o ponto env beleza ó aqui o outro ponto env então a gente vai fazer o seguinte eu não quero eu quero trocar esse grey log pessoa de secret desse padrão para outro eu vou dar esse comandozinho aqui ó olha aqui copiar colar esse comando vai gerar para mim pwgem é um pacotezinho se não tiver instalado você instala beleza pessoal não está instalado eu não sou sudo apt get install pwgem olha aí bom então ó eu vou dar esse comandozinho ele vai só gerar uma senha com 96 caracteres eu vou pegar isso aqui copiar e vou editar o ponto env olha aqui ó e vou remover essa esse resto dessa senha que tava aqui e vou utilizar uma nova senha e uma nova senha gerada aí pelo pwgem beleza ó então esse resto é de uma senha gerada aleatoriamente com pwgem do tamanho que o grey log precisa para ser uma chave secreta para ele ficar acessando internamento e seus módulos isso aqui mais importante ainda o login admin sem admin esse é o resto de admin quer ver uma coisa ó vamos pegar aqui esse cara ó aqui ó e a deixa eu salvar ok e vamos dar aqui um quiet ponto env ó e vamos pegar aqui esse cara aqui ó é com menos n nova senha chassam menos a 256 e agora vamos substituir nova senha aqui ó por admin observe que admin o resto do admin com chassam com chá 256 é exatamente opa é exatamente esse resto que tá lá no arquivo ponto env ó tá vendo 8 6 6 9 7 6 tá vendo aqui ó nós vamos aqui criar uma senha para de mim para já não entrar com a senha diferente entenderam então vamos lá eu vou pegar esse eco aqui e vou criar uma senha vou botar aqui uma senha fácil já que é um teste mas que não seja admin a senha do usuário de mim lá para quando for usar o grey log eu vou botar aqui ó vou botar aqui por exemplo internacional pronto beleza então a login agora para entrar no grilog admin e a senha vai ser internacional beleza ó como é que eu garanto isso vou pegar esse hash vou copiar vou editar novamente o ponto env e vou aqui ó no hash da senha do admin no hash da senha do admin inserir colar agora sim ó esse aqui é o hash de vou até botar aqui também ó para ficar didático mas logicamente você não deve colocar isso aqui dentro da sua máquina porque quem abrir o arquivo ponto env sabe que a senha é internacional loginha de mim sem internacional beleza pessoal tudo configurado então a gente pode seguir com a nossa peleja aí olha só olha como é simples agora você subir os containers grey log open search e mongodb eu vou dar um sudo docker compose app menos de acabou isso vai ler esse plugin compose do docker vai ler esse arquivo docker compose vai pegar aquelas configurações que eu mostrei a vocês agora no arquivo yml e vai vai baixar as imagens e subir os dockers aí esse é o trabalho que antes era feito manualmente você pode também e deve inclusive em vários sistemas de produção instalar o blogue logo numa máquina mais potente pode ser em separado da máquina com da com o pensões você pode só sugere-se que deixe o mongo db na mesma máquina que o grey log beleza mas aqui a gente tá tentando fazer de uma forma concisa numa máquina que suporte dois processadores e quatro giga de ram no formato de docker para facilitar a vida de vocês funciona funciona em produção a máquina vai sofrer um pouquinho que já tá meio que no limite aí o ideal é que você vá gradativamente aumentando o hardware da sua máquina medida em que for usando de fato o grey log fazendo a ingestão de logs né e tratando ele internamento mas isso aí é uma outra uma outra vídeo aula para a gente comentar essa o importante é que vocês entendam como instalar o grey log 6 junto com o pensões e o mongo db em uma máquina virtual com usando o docker compose num debian 12 essa é a sacada aí no final a gente vai acessar ela bonitinha fazer uma ingestão de logs para mostrar que tá tudo funcional no final belezinha que que ele tá fazendo aqui gente esse pula dele quer dizer que ele já baixou tá o pulo né então ele tá baixando as imagens dos docker's grey log mongo db e data node data node é o open search tá pessoal é um indexador e o mongo db é o mongo db versão 5 esse é o grey log versão 6 aí tá fazendo momento da gravação desse vídeo a última versão baixou tudo bonito bonitinho tá criando os volumes dos docker's está iniciando os containers está pronto gente nesse momento o nosso os nossos três containers estão funcionando plenamente quer ver ó sudo docker status olha aí tá os três containers se eu diminuir aqui o tamanho ó então os três containers funcionando aí direitinho tá vou dar um ctrl c aqui e vamos dar uma olhadinha lá no nosso github porque tem uma orientaçãozinha que você precisa fazer adicional para poder abrir o grey log se você quiser abrir o grey log agora você não vai conseguir abrir aqui por dois motivos o primeiro ele precisa criar uma chave um certificado digital para comunicação com open search e depois a gente vai precisar ainda fazer um proxy reverso porque que nossa máquina o grey log está escutando na porta 9000 nós abrimos estão lembrados lá no azul e as portas 8443 e 22 não foi só isso então ele vai escutar ele vai é inicializar já tá funcionando na porta 9000 quer ver ó sudo opa aqui o netstat e ele tá funcionando na porta 9000 e a gente não pode acessar ela diretamente ó aqui estão as portas e aqui estão as portas ele tá bem pesadão lá ó Ah o netstat não não tá instalado apt-get install net-tools eu tô usando comandos que o debian 12 deixou de colocar por padrão então tô instalando o pacote net-tools gente para usar esse netstat aqui ó olha só agora sim olha aqui essa é a porta 9000 que o nosso grilog vai escutar mas a gente não vai abrir essa porta para a internet vamos abrir a porta 80 e vocês quiserem depois a 443 para usar HTTPS para isso a gente vai usar um proxy reverso com engine next beleza para ele fazer essa esse proxy reverso recebendo a 80 e conectar a 9000 um outro detalhe então vamos gerar o SSL desse cara que é o SSL para comunicação entre o grilog e o open source Beleza então vamos fazer uma coisa por vez primeira coisa eu preciso acessar esse interface esse grilog pela interface web então para isso eu vou dar um apt-get install aqui install nginx vou usar o nginx aqui só para fazer um proxy reverso tá pessoal quero que ele escute na porta 80 e converta ou reverta lá para a nossa é a nossa porta 9000 local eu vou lá no barra etc nginx sites enable olha aqui ó tá vendo tá vendo ó e aqui veja que ele tá jogando para o default no site Zaveia beleza eu vou aqui então e aí eu vou apagar esse default o rm default e vou jogar aqui direto no default e aí a gente não precisava disso não olha só baguncei aqui a coisa eu vou jogar aqui é no default vou jogar aqui então uma configuração para o proxy reverso eu preparei aqui as linhas mas vou eu tô explicando uma uma para gente não ter que digitar até porque tem a sintaxe tá se a gente não colocar a sintaxe direitinho e ele não vai funcionar ver só diminuir aqui a letra e vamos dar uma olhadinha que a gente fez aqui ó o site default serve ó ele vai escutar na 80 e vai fazer o proxy reverso ó para colocar o localhost na porta 9000 belezinha isso é o que o nosso nginx vai fazer vou mexer só nisso aí não vou mexer em mais nada tá só o máximo que a gente precisa fazer aqui e cadê o meu vamos lá vamos lá vamos lá eu vou ver eu usei que é que foi um mole que é que de fogo o máximo que a gente vai fazer aqui é apagar por padrão o cd barra tc o nginx ó deixa eu dar uma olhada aqui sites available esse aqui é onde tava o default né vou apagar esse default aqui e olha só então agora a gente vai dar um system ctl system ctl restart nginx se tudo deu certo agora o nginx vai escutar ele tá na porta 80 e vai fazer o proxy reverso para porta 9000 que é onde tá rodando o nosso grey log vamos dar uma olhadinha se isso já tá acontecendo olhando no netstat porta 80 quem tá rodando aqui ó é o nginx e se ele tá rodando direitinho se a configuração foi bem feita no proxy reverso ele tá fazendo o reverso para essa porta 9000 aqui local então beleza ó gente se tudo tiver ok se a gente fizer agora pegar o nosso navegador aqui e botar http dois pontos barra barra e o ip do nosso servidor que eu copiei para a área de transferência aquele pezinho gente que você recebeu lá no azure tal o meu aqui por enquanto é esse 20 117 2 3 1 ó 2 3 5 1 3 1 olha aí beleza então o que aconteceu agora nós já estamos acessando a porta 80 do nosso servidor e o nosso nginx tá fazendo o proxy reverso para o nosso grey log mas aqui não é aquela senha admin com internacional que a gente colocou inicialmente eu preciso colocar aqui uma senha que é criada nesse processo de instalação do grey log para que tem um interface web para geração do certificado ssl para o grey log conversar com open search vamos ver onde é que tá isso eu vou cancelar aqui ó e vamos lá para o nosso grey log aqui eu preciso colocar agora vou dar um vou dar um docker stats e verificar qual o número ou o número do container do grey log essas informações eu coloquei para vocês também lá no meu github tá pessoal se vocês vierem aqui ó no github repositórios dockers grey log eu explico essa parte final no leiam e aqui ó na primeira execução será necessário configurar o grey log e gerar o par de chaves estão vendo aqui ó então identifique o container id com sudo dockers status é o que eu tô fazendo em seguida de um sudo docker logs e o container e você vai ver o link para você acessar para configurar e gerar esse par de chaves ou essa essa esse certificado digital então docker status vamos identificar o container id do grey log ó o container id do grey log é esse aqui ó e agora ó e agora ó vamos dar então docker logs e o número desse container docker logs e o número desse container olha aí quando você faz isso ó deixa eu diminuir aqui pra gente ver melhor ó tem uma telinha aí em art ask e observe que aqui embaixo olha só eu tenho esse endereço aqui ó isso aqui é a senha que eu preciso passar por grey log pra ele me dar acesso a uma página de configuração onde eu vou gerar esse essa chave o certificado tá bom então vamos lá ó eu vou no meu navegador e aí ó eu vou primeiro colocar aqui o que o grey log me sugeriu mas no lugar desse zero 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 nove mil que seria a interface na máquina grey log na porta nove mil eu vou colocar o ip da minha máquina virtual arroba e o ip da minha máquina virtual lembrando que esse ip pessoal cada um vai ter um aí é aquele ipzinho que você recebeu do azure tá então olha só tcharam o grey log apareceu mas isso aí não é o grey log ainda ele entrou no grey log com aquela senhazinha que a gente passou pra ele ó admin e essa senha aqui que ele gerou randomicamente pra gente gerar o certificado digital para o grey log conversar com o open source isso é tudo feito automaticamente vou baixar aqui um pouquinho e vem aqui ó create ca você vai criar autoridade certificadora já foi em seguida você vai criar a política de renovação de certificado já foi e finalmente você vai gerar o certificado e mandar continuar é só isso clicar nesse botãozinho azul no final no canto direito três vezes aguarda um pouquinho aqui ó ficou laranja tá sendo gerado o certificado depois vai ficar verdinho aqui e verdinho aqui quando terminar isso pessoal o seu grey log está funcionando lá nos na sua vps azure na porta 80 que na realidade o nginex tá fazendo o proxy reverso para porta 9000 no container local acabou pessoal aqui ó tudo ok agora se eu posso ir por aqui ou botar direto o ip da máquina grey log ó 20 117 235 131 é o ip que eu recebi da minha máquina lá no azure não foi agora como ele tá configurado ao invés de ele pedir uma senha para ele gerar o certificado certificado já foi gerado o primeiro acesso vai demorar um pouquinho aí que ele vai preparar o primeiro acesso então bem-vindos a interface do grey log 6 tudo funcional pessoal vamos ver se está funcionando admin qual foi a senha que a gente gerou o hash internacional e aí ó se você não tiver feito aquela mudança de senha a entrada aí admin admin ok isso aí é porque eu mexi no ponto env antes de instalar pessoal vocês não quiserem fazer aquela geração de senha com pwgem e com chassam vocês entram normalmente e aí vai ser admin admin gente essa é a interface do grey log 6 tudo funcional aí bonitão ó beleza aí ó bonitão mesmo tá funcionando tá funcionando só que não tem nenhum tráfego chegando aqui né ó mas tá tudo bem vamos gerar um tráfegozinho só para gente ver ele funcionando aí a gente fecha com chave de ouro esse nosso vídeo né ó tá aqui ó tá chegando nada 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 aí porque não tem nada chegando vamos dar uma olhadinha aqui um detalhe coisa importante aqui no de logo é que ele por padrão e ele ao invés de usar a porta 514 para o tráfego 6 log ele usa a porta por padrão a 51 41 0 a mais tá bom então a gente vai fazer uma coisa bem simples vamos pegar a própria máquina do vps lá do azure e dizer que tudo que ela logar ela jogue isso via syslog mande para a porta 51 40 do grey log tá certo assim então para isso vamos dar uma olhadinha se tem um syslog instalado aqui não tem ó vou dar uma pt get install rsyslog isso aqui é o gerenciador de logs padrão um deles né o rsyslog para o linux só joinha isso aqui é na minha máquina da azure lembre-se eu tenho a máquina e dentro dela eu tenho os containers rodando o container tá fazendo a máquina escutar na porta 51 40 e jogando isso como log para o grey log joinha então a gente vai configurar aqui ó nós vamos no cd-tc rsyslogd ó aqui dentro não tem nada tá vendo ó e nós vamos criar aqui um arquivo chamado a 99 pode ser qualquer número aí entre um e 99 só isso aí a ordem e execução dos arquivos que que do rsyslog se você quiser criar é configurações de log diferente da máquina isso vocês podem ver no curso de grelog não venha o caso aqui então vou botando 99.grelog.conf nesse arquivo aqui ó vou mandar o syslog pegar tudo todos os alertas com todos os níveis e mandar para arroba e aí eu vou botar o ip loopback porque se eu mudar o ip da minha máquina real eu teria que mudar aqui e o loopback é sempre loopback né eu tô dizendo jogue para interface local local da máquina na porta 51 40 isso vai bater lá dentro do grey log ok o formato rsyslog underline syslog protocol 23 formato gente a sintaxe é exatamente essa é chatinha é mas se a sintaxe você pode pegar e configurando o syslog para enviar logs para um servidor remoto você vai ver que esse é o padrão belezinha fiz isso aí eu tô dizendo aqui que o rsyslog vai jogar todo o tráfego todos os logs que normalmente ele gera ó para essa máquina remota se eu quiser ver atualmente quais são os arquivos que são guardados em logo eu posso dar uma olhada aqui ó no more barra tc rsyslog.conf aqui ó ele localmente diz onde é que guarda os arquivos de log o alt priv cron kernel meio no var log e um monte de arquivo eu tô mandando aquele asterisco ponto asterisco tudo isso além de ser logado local no final vai ser mandado para o grilogo beleza pessoal então preciso só dar mais um comandozinho aqui ó o systemctl systemctl restart rsyslog pronto então com isso ele tá jogando por grey log eu só preciso agora no grey log receber isso e começar a mostrar na minha ferramenta tá chegando lá mas ele não tá mostrando nada aqui ó porque ele não tem nenhum input a gente vai aqui ó insistem input no grey log ó e eu vou aqui ó selecionar um input do tipo syslog udp eu deixo tudo normal aí vou só colocar aqui o título syslog udp tá e a porta é 5140 que o padrão do syslog é 514 acabou pessoal feito isso eu tenho aí um mínimo de log chegando tudo que aparecer na máquina que for logado local agora ela joga para a mesma máquina mas nesse caso no container grey log para ele processar vamos ver isso funcionando vamos aqui nos streams vou olhar aqui o default stream olha aí já tem coisa chegando aqui ó tá bom olha aí que bacana o e isso tudo isso tudo aqui ó eu te aumentar já são logs chegando ó tá vendo ó ó deixa eu por dentro deixa eu tirar isso aqui ó pira isso aqui só para a gente ver os logs chegando ó então se se eu pegar agora aqui o terminal vou sair do syslog eu saí do grey log saí ó já apareceu vocês acreditam que já tá levando pancada máquina isso aqui já é ataque contra ela ó 9014488 tá batendo olha só pessoal teste um teste um isso aqui é um o que tá acontecendo acabei de criar a máquina deixei a porta 22 aberta e já tá aparecendo ataque aí olha que interessante deixa eu botar aqui ó rapaz que coisa né então se eu botar aqui ó file é feio de pés surdo e olha só gente quantidade de isso aqui foi em poucos minutos que a gente fez nesse vídeo essa máquina 91448865 descobriu o ip da página que acabou de ser gerado e tá tentando acessar com o usuário teste 1 e teste 2 por isso que o grey log é interessante e ele pode ser usado para monitorar esse tipo de ataque cenas dos próximos capítulos beleza pessoal então é isso aí com isso a gente finaliza aqui a nossa intenção para esse vídeo instalamos o grey log com open search com mongo db última versão versão 6 dentro de um container docker ou três containers doc docker usamos o plugin compose do docker compose para facilitar essa instalação pegando os as imagens dos containers prontas e no arquivo yml já com toda a configuração para não dificultar esse processo para vocês subimos ela e aí então para mostrar em ambiente de produção criamos uma vps lá na nuvem da azure o vps com o vps com duas cpu e 4gb de ram nessa vps então nós botamos o debian 12 última versão do linux debia fizemos algumas configurações instalando o docker e o plugin compose e subimos esses containers em seguida fizemos configuração da variável de ambiente para o para o software funcionar e funcionar das senhas padrões tanto para o grey log funcionar como para ele conversar com o elástico search e finalmente depois quando a gente subiu os três containers fizemos a configuração obrigatória para que o elastic search criasse um certificado digital para conversar com o o grey log tudo isso em tese estava funcionando na porta 9.000 para não acessar a máquina na porta 9.000 nós instalamos um servidorzinho nginex só para fazer o proxy reverso escuta na oitenta e internamente ele faz o mapeamento para porta 9.000 mostrando aí essa belezura que a gente tá vendo o grey log 6 funcionando plenamente no avps beleza pessoal espero ter ajudado vocês qualquer dúvida coloque aí nas postagens que assim que puder sempre que possível a gente vai respondendo abração e até a próxima valeu